DJ Rubio tá aí Lembra quando você não me dava atenção E eu te pedi apenas uma chance Pra te fazer a mina mais feliz Como ninguém jamais tinha feito antes Falavam que você é demais pra mim Mas você tá ligado, aqui eu posso Então me chama de pequena empresa Aqui eu te mostro meu grande negócio Olho no chat do meu Instagram Agora fala que virou minha fã Se liga garota, não vai ter mais voto O mundo não gira, ele capota Tô chaveando de nave sem placa Enquanto você tá aí se iludindo Faço sua amiga, eu gemer tão alto Deve ser por isso que eu não tô mais chovendo Vira esse bicho Que eu sou moleque novo Os playboy se morde de raiva Só porque sou preto estiloso Mandando tapinha no vento Agora eu tô chave de quebra Lá na do antigo eu pedi uma chance Hoje quem perde uma chance é eu Vira esse bicho Que eu sou moleque novo Os playboy se morde de raiva Só porque sou preto estiloso Mandando tapinha no vento Agora eu tô chave de quebra Lá na do antigo eu pedi uma chance Vira esse bicho Que eu sou moleque novo Hoje quem perde uma chance é ela Hoje quem perde uma chance é ela Hoje quem perde uma chance é ela DJ Ruivo El Fedomeno O terror dos modinhas Hoje quem perde uma chance é ela Lembra quando você não me dava atenção Mas você tá ligado aqui eu posso Então me chama de pequena empresa Aqui eu te mostro meu grande negócio Olho no chat do meu Instagram Agora fala que virou minha fã E aí